O governador visitou ontem o estoque dos chamados insumos secos que o Paraná já tem disponível para iniciar o processo de vacinação contra a Covid. Entre os itens, agulhas, seringas, álcool, máscaras, luvas, equipamentos de proteção individual para os vacinadores e algodão. O governador também informou sobre a logística de transporte. Nós temos até máquinas de gelo que estão sendo adquiridas para poder também fazer esse transporte na temperatura ideal. E além disso tem a questão da logística de transporte. Daí entram os nossos caminhões. Nós temos aqui quatro caminhões que vão correr o estado do Paraná levando essas vacinas. Nós temos a Casa Militar com mais três aeronaves que já estão disponíveis para a Secretaria de Saúde nessa logística que se for necessária para fazer também através com os aviões da Casa Militar. Apenas entre agulhas e seringas, o estado conta com 11 milhões de unidades em estoque, quantidade que vai para 27 milhões nos próximos dias, com a compra de mais 16 milhões em fase final de aquisição pela Secretaria de Estado da Saúde. A diretora de Atenção e Vigilância em Saúde do Paraná destacou que as agulhas compradas são todas para a Covid e são as melhores do mercado para garantir a segurança de todos. É uma agulha de altíssima qualidade, aprovada pela Anvisa, que garante a segurança do aplicador, então do profissional de saúde, do trabalhador de saúde que está usando. Então ela já tem um dispositivo de segurança para a hora que depois de aplicar já fecha a agulha, protege a agulha para ele não se contaminar. O material garante as duas doses de vacinação de toda a população do estado. A expectativa é começar ainda esse mês de janeiro. O governo federal, o Ministério da Saúde e a própria Fiocruz trabalha com a data em torno do dia 25, 28 de janeiro. É o que a gente trabalha também em cima desse planejamento do governo federal. A vacina chegando ao Paraná será rapidamente colocada em 48 a 72 horas em todas as regionais de saúde. O Paraná conta atualmente com 1.850 salas de vacinação aptas para serem usadas em estratégia com os municípios. E aí é outra logística para chegar nos municípios. A primeira etapa principalmente para os profissionais de saúde linha de frente, também para idosos que estão em instituições de longa permanência, chamados asilos, e também para os indígenas das aldeias. Então esse é o quantitativo, é o contingente de pessoas, uma primeira etapa, ato contínuo, nós vamos começar a vacinar as outras faixas etárias e os outros grupos de risco. Segundo o secretário Beto Preto, quem vai vacinar efetivamente são sim os municípios, mas todos serão atendidos. O propósito é o Paraná imunizado como um todo. Nosso objetivo é vacinar o Paraná inteiro dentro das faixas etárias e dos grupos de risco que estão contidos no Programa Nacional de Imunizações e no plano específico para o Covid. Nos próximos dias nós vamos apresentar o nosso plano estadual, que ele anda muito em conjunto com o Plano Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde. Nós vamos também colocar o nosso plano estadual para a transparência de toda a população. Todos precisam ficar sabendo, a informação de todos. Mas eu quero reiterar, nosso projeto é vacinar todos os municípios, indistintamente. Não tem cidadão de maior quantidade de posses e aquele que tem menos quantidade de posses. Todos são cidadãos, todos vão receber vacina. O secretário também explicou sobre as etapas. A primeira etapa de 2 milhões de doses para o Brasil inteiro. Nós trabalhamos com a hipótese de 5% do Paraná, 100 mil doses. 100 mil doses nós conseguimos praticamente chegar e quase finalizar a quantidade de profissionais de saúde em linha de frente e também atender os indígenas e os idosos que estão asilares. Mas será um fluxo contínuo. Essas 2 milhões de doses devem vir da Índia, da AstraZeneca, Oxford, e ato contínuo vamos começar a receber também da Coronavac e mais doses da AstraZeneca. Então, o Ministério da Saúde já tem para pronta entrega, até o final do mês de janeiro, o comecinho do mês de fevereiro, cerca de 10 milhões e 700 mil doses. Desses 10 milhões e 700 mil doses, 5% devem vir aqui de maneira equitativa para o estado do Paraná.